Fala galerinha do Rostro Games, é a galera, beleza? Galera, não se esqueça, se inscreva, deixa o like, comenta e estamos vendo aqui a beta de Dragon Ball Project Multi. Mano, vamos olhar um pouco dessa beta e observar. Olha o nível do jogo, galera. Tá muito lindo, velho. Tá muito lindo o jogo. É lógico que não é um Legends da vida em questão gráfica, mas o jogo tá muito divertido, velho. Olha isso, galera. 4 vs 4. Então, assim, 4 vs 4 aí, aparentemente. Cara, que negócio louco. Vamos ver como é que isso aí vai funcionar. Eu tô gostando das primeiras impressões desse game aí, tá, galera? Parece que você vai conquistando plataforma aí, eu não sei se você tem que conquistar plataforma do outro oponente. Não entendi ainda muito bem, não jogou aquele Pokémon, parece que é no estilo daquele Pokémon. Mas, cara, tá muito bonito o game por enquanto, tá? Mano do céu. Assim, vai tirar o legado do Legends? Possivelmente não. A proposta é muito diferente, mas sim, esse jogo vai mudar muita coisa, cara. Velho, velho, assim, é... Sem sombra de dúvidas, muito bonito o gamer, assim, cara. Muito bem feito, muito divertido. Isso aqui, galera, é a PvE. Não é PvE, eu acho que aqui também é PvP. Mas é a PvE que o Toshi podia ter implementado no Legends, que o Toshi não consegue. Tá, eu sempre argumentei de pensar sobre isso. O Legends tinha possibilidade de fazer uma PvE dessa, tá? Podia ser até uma PvP, assim, 4 contra 4, de conquistar cenário. Tem como ali no Legends. Só que, tipo assim, teria que ampliar o jogo pra tela já não ficar mais na vertical, né? Teria que ficar na horizontal. Então, assim, seria um pouco difícil essa parte. Mas poderia ficar cada um vendo a sua própria tela ali mesmo, na vertical, tá? E ir jogando, conquistando cenário com outras pessoas. O Legends é mais um PvP mesmo. Vai ser muito difícil funcionar dessa maneira. Mas, assim, galera, que jogo incrível. Vai mudar o Legends aí, hein? Vai mudar o Legends. Vai mudar o mundo do Dragon Ball, cara. Aparentemente, muito legal aqui, velho. Bem, galera, aparentemente você vai poder ganhar também habilidades aí. Caiu, que transformar assim, super serguinho. Aqui já é o multiplayer. O pessoal tá jogando um contra o outro. Tá vendo? São 4 contra 4, a equipe. Cara, isso aqui vai unir muitas pessoas em formar grupos. Aí no WhatsApp, no Discord. Vai poder formar equipes. Cara, nós que somos youtubers, talvez, se tudo der certo aí, vamos poder formar equipes. Fazer gameplays de vez em quando pra jogar. Tá? Vai ser muito legal. Já pensou se... É que aqui no BR é difícil, mas se os youtubers se unisse, velho. Ia ser muito legal. Imagina um X1 de 4 youtubers versus outros 4 youtubers. Ia ser muito louco, mano. Acredito que ia chamar muita, muita view aí de vocês. Vocês iam gostar de ver isso. Vamos ver como é que vai funcionar esse Dragon Ball Project aí. Ah, moleque, tá muito louco. As primeiras impressões aqui, sem sombra de dúvidas. Eu gostei. Gostei muito. Gostei muito aí, tá? Aprovadíssimo, velho. Olha aí, ó. Lutando contra um outro camarada que tá com pículo. Olha quando você consegue acertar os golpes. É muito louco, velho. Isso aqui vai chamar atenção, hein, galera. Agora a questão é que vem pro BR totalmente em inglês, né? Hum, não tem jeito, velho. O Japa lá não gosta de nós do Dragon Ball, não, velho. Podia vir em português, porque isso aqui vai ter umas regras muito sinistras. Tá vendo, ó? Muitas pessoas não vão entender as regras. Que desmotivo o pessoal a jogar. Mas, aí, ó. Morreu. Esperando a hora de renascer. E reboot. E volta pra batalha aí. Galera, gostei. Vamos ver como é que vai funcionar aí. Vamos trazer esse jogo pro canal. Vamos ver como é que vai funcionar. Se vai ter evento, como é que vai ser. Se vai ter Samus, como que funciona. Mas, de início, aparentemente um jogo que realmente vai mudar o sistema aí. E vai revolucionar, cara. Vai chamar atenção aí, sim. Não vai tirar o privilégio do Legends. Não vai. Porque o Legends é um PVP mais dinâmico, né? Bem mais competitivo. Mas, esse aqui vai ser um PVP muito chamativo também, cara. Olha, eu tô impressionado. Seja bem-vindo. Um mais novo jogo aí que vai fazer sucesso. Vai tirar os personagens do Dokkan? Olha ele virando super saiyardinho, cara. Você pega energia pra virar super saiyardinho? Nossa. Vai tirar o legado do Dokkan? Acredito que também não, galera. Pra quem gosta do Dokkan, vai manter ele padrão. A diferença é que esse aqui tá mais pro estilo do Dokkan. Se você for ver bem, entre aspas. Só que com PVP. Eu acho que ele fez o que o Dokkan e o Legends queria numa só plataforma, tá? Um jogo com gráficos bons aí, 3D. E que você pode jogar uma PVP aí contra outras pessoas. É uma confusão danada, cara. Mas com Dragon Ball, velho. Ficou muito louco, velho. Ficou louco. Gostei. Gostei demais. Olha o ousado. Mano. Vai ser louco, viu, galera? Vai ser louco. As primeiras impressões são fantásticas. Mano, o que que tá acontecendo no universo do Dragon Ball, velho? Mano, tá pra chegar aí o nosso querido Spark Zero. E olha só o que nós estamos recebendo pra mobile, velho. Meu irmão, é muita coisa, velho. Caraca, é muita coisa, velho. Rapaz, mano. Mano, que ano incrível pro Dragon Ball, velho. Que ano incrível pro Dragon Ball, velho. O Legends também não tá muito atrás, não. O Toshi tá tentando equilibrar as coisas aí com equipamentos. Tá tentando deixar o jogo equilibrado. Só vai precisar fazer aí, o Toshi vai ter que torcer o nariz aí e dar a mão a torcer, cara. Vai ter que fazer um collab aí com o Super Hero pra trazer novos personagens. Senão vai ficar muito saturado o game aí, tá? Se bem que estamos esperando uma provável unidade hiper ou mega ano que vem, né? Como novidade. Mas vamos ver o que que vai acontecer. Só sei que isso acelera o coraçãozinho do Tio Toshi e dá um sinal de alerta, mano. Porque dentro da Bandai, galera, apesar de todos serem jogos da Bandai e terem o aval da Toei, a empresa não quer nem saber. Cada um tem sua filial e eles competem entre si. Se não der conta, faz igual fez com o Cavaleiros Shining Soldiers. Fecha as portas. Então tem que dar lucro. Apesar deles serem da mesma empresa, a Bandai é filha da mãe, velho. Ela fala assim, ó. Vocês são da mesma equipe, mas briguem entre si aí pra ver quem me agrada mais, mano. A Bandai é o famoso pai filha da puta, velho. É isso aí. Falei palavrão sem querer. Falei mal, velho. Segue o barco, galera. O jogo é bom. Vamos trazer ele pro canal. Acho que vai chamar Samus. Se os youtubers BR forem espertos, vão montar equipes e fazer um x1 aí. Vai ser louco aí. Será que alguém vai querer jogar contigo aí e montar equipe? Vai ser louco isso aqui, hein. Boa ideia aí. Vamos que vamos. Dêem as ideias aí pros seus youtubers que você gosta. É ser uma ótima equipe, velho. Pode até colocar nome nas equipes assim, né? Vai ser muito louco, velho. Então, é isso, galera. Dragon Ball Project realmente vai fazer sucesso. E acredito que vai sim seguir uma linha muito louca e vai dar a chamar atenção. Mas não vai tirar o legado do nosso querido Legends, não. Vamos lá.